E pra achar alguma força por aqui, tem que chegar primeiro, já marca o primeiro ponto. Vamos lá! Bola de bolo! Boa! Tirando bolo! Boa! Abacaxi! Sim! E se eu não for? Boa! E se não for? Boa! Não é apanha, é não ganha, tá? Eu vou fazer vocês, claro. Então é a bota de bolo! Boa! Se é do bolo? Boa! Abacaxi! Sim! E se eu não for? Boa! E se eu for? Boa! Se o Zé mandou dizer que trouxessem aqui pra mim, agora... Vamos lá! Abacaxi! Com uma pulseira! Tem alguém com pulseira? Abacaxi! Pulseira, pulseira, pulseira! Pulseira, pulseira, pulseira! Boto para as meninas! Boa! Com esse ou não? Palmas para a Sofia! Vamos embora! Com esse ou não? Para a Sofia, aí! Agora, ponte de bolo! A! Tirando o bolo! A! Ponte de bolo! Ponte de bolo! E se botar! A! E se botou! Se o Zé mandou dizer que... Agora é mais pesado, hein? Agora é mais pesado! Se o Zé mandou dizer que trouxessem pra mim, sabe o quê? Será que o Zé mandou dizer que trouxessem pra mim, sabe o quê? Vamos embora! Bom dia! Ponte de bolo! E também... Eu vou fazer o quê? Porque o Zé mandou dizer que trouxessem pra mim, sabe o quê? Aplausos